Olha só, a Climatempo retirou a previsão de neve para o sul do Brasil, mas a virada do tempo está mantida. A gente vai ter chuva, frio e geada nos próximos dias. Mas será que a geada chega no sudeste, chega em Mato Grosso do Sul? Sabe quem vai confirmar isso para mim? É a Nadia Pereira, que já está aqui ao meu lado. Obrigada, Nadia Pereira. Bem-vinda. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos acompanham. Vem aí uma mudança bem significativa para fechar esse mês, que vem sendo marcado por tempo seco e muito quente em grande parte do centro-sul do país. A frente fria já está chegando lá ao sul do país. A gente pode acompanhar nas imagens de satélite, nuvens bastante carregadas no sul do Rio Grande do Sul. E no decorrer desta quinta e da sexta-feira, esse sistema avança, levando chuvas para grande parte dos três estados do sul do país e até mesmo para algumas áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. Essa frente fria não chega a organizar chuvas significativas no interior do Brasil, mas em partes do sudeste e do centro-oeste também deveremos ter aí uma mudança. Teremos mais umidade, mais condições para nebulosidade no decorrer do final de semana. Essa condição não deve atrapalhar as atividades de colheita no interior do Brasil, mas traz um alívio aí para esse tempo bastante seco e quente, porque essa frente fria vai vir acompanhada por um declínio das temperaturas que deve chegar a boa parte do centro-sul do país. Por enquanto, nas áreas mais ao norte, a chuva se espalha um pouco mais pelos estados da região norte. Ainda acontece com maiores volumes no norte do Amazonas e Roraima. Principalmente em Roraima tem risco de tempestades com volumes de mais de 100 milímetros nos próximos cinco dias. E aqui na faixa norte e leste do nordeste, a chuva continua ocorrendo, mas de uma forma mais isolada, agora mais espaçada, com menor risco para transtornos. Olha só, a chuva lá no sul do país vai dar uma trégua entre o final de semana e início da próxima semana, mas já tem previsão para o avanço de uma nova frente fria no decorrer da próxima semana. Esse sistema, mais uma vez, deve espalhar chuvas pelos três estados do sul do país e desta vez, entre a primeira e a segunda semana do mês de agosto, estão previstos maiores volumes de água. A chuva pode chegar até 30 milímetros no interior gaúcho no decorrer da próxima semana e aos poucos a chuva também vai avançando pelo centro-o sul, inclusive no próximo período. A gente pode acompanhar que a chuva se espalha bem aqui pelo centro-o sul do país. Uma frente fria vai conseguir se conectar com a umidade da Amazônia, trazendo instabilidades até mesmo para o centro-oeste. Tem possibilidade para alguns episódios de chuva entre a primeira e a segunda semana de agosto, até mesmo sobre o estado de Mato Grosso. Então, uma mudança bem significativa nesse padrão de tempo, uma situação bem diferente do que a gente observou aí na maior parte do mês de julho. E quanto às temperaturas, tem previsão aí para declínio acentuado durante o final de semana. Frio mais intenso no sul do Brasil, onde o risco para ocorrência de geadas é maior. As geadas mais fortes devem se concentrar sobre regiões serranas e também no planalto paranaense, mas no interior da região sul também tem previsão aí para episódios que podem ocorrer de forma mais isolada, aquelas geadas de baixada. E no extremo sul de São Paulo e extremo sul de Mato Grosso do Sul, são áreas que ficarão bem no limite aí. A temperatura prevista está por volta de 5, 4 graus. Se cair um pouquinho mais, poderemos ter também ocorrência de geadas. No extremo sul de Mato Grosso do Sul, também na região de Avaré, em São Paulo, áreas mais frias. Nas demais áreas do sudeste e do centro-oeste, a temperatura vai cair bem, mas aí o risco para ocorrência de geadas é baixo. Não tem previsão para ocorrência de geadas nas principais áreas produtoras de café, cana de açúcar e também de milho segunda safra. Bom, isso aqui vai ser só uma cara do que está por vir para o mês de agosto. Apesar de julho ter sido bastante quente, o frio não acabou, ainda tem bastante inverno pela frente, Priscila. E a Nadiara começou aqui me dando bom dia em vez de boa tarde, porque a gente já começa a se falar sobre as projeções desde as 7 da manhã, né Nadiara? Então agora ela confundiu, mas Nadiara, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que a gente está sempre à frente do nosso tempo, tem que olhar lá adiante. E agosto é um mês que antecede o plantio e costuma ser um dos mais secos do ano em algumas áreas. Eu sei que a gente já conversou, eu te pedi isso, para que você nos trouxesse aqui, para a gente compartilhar com os nossos telespectadores, uma estimativa da chuva para agosto. Porque vai ter coisa acima da média? Como é que fica? Mostra para mim, mostra para a gente. Bom, Priscila, o padrão vai ser bem diferente do que foi o mês de julho. Tem previsão para o avanço das chuvas aí um pouquinho mais pelo centro-sul do país. Claro que para grande parte do interior, do sudeste e do centro-oeste, não é aquela chuva volumosa, não é a chuva que vai encharcar o solo. Mas teremos aí uma condição de tempo mais úmida em relação ao que foi o mês de julho. Porque a gente deve ter de duas a três frentes frias avançando e desta vez não teremos bloqueio atmosférico impedindo o avanço dessas frentes frias. Inclusive, como eu falei, entre a primeira e a segunda semana do mês de agosto, tem uma frente fria que vai conseguir se conectar com a umidade da Amazônia e traz uma probabilidade maior para a ocorrência de episódios de chuva até para o centro-oeste. Esse mapa aqui, ele mostra a anomalia de precipitação prevista para o mês de agosto, segundo a Climatempo. A gente acompanha nas áreas em tom de azul, claro, ali que cobre em grande parte no interior da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que inclusive tem uma previsão de chuvas acima da média para essas regiões. A chuva também pode ficar acima da média entre o noroeste de Mato Grosso, que deve receber alguns episódios de chuva ao longo dos próximos períodos, e também em grande parte da região norte. A chuva pode ficar acima da média no Acre, em Rondônia. Esses estados normalmente não recebem chuvas significativas em agosto, então vale muito salientar que qualquer episódio de chuva que cair ao longo do próximo mês já pode superar essa média. E também tem previsão de chuvas acima da média ainda na faixa leste do nordeste, então ainda não se descartam novos temporais no leste e nordestino. Em grande parte do interior do Brasil, a condição vai ser de normalidade. Por enquanto, ainda não tem previsão para aquelas chuvas expressivas. Só vale lembrar que para algumas áreas onde vai voltar a chover no mês de agosto, nas áreas mais ao centro-sul do país, que essa chuva ainda não se firme. Então, para quem já pensa lá em plantar no início do mês de setembro, essa chuva ainda não vai se firmar. O mês de setembro deve ter aí as primeiras chuvas mais significativas na segunda quinzena, mas esse retorno das chuvas em setembro ainda vai ser bem irregular no interior do Brasil. Priscila. Obrigada, viu, Nadiara, aqui pelo mapa. Então, traduzindo aqui para quem está nos assistindo também, reforçando o que a Nadiara já disse. Gente, Sudeste, Centro-Oeste, a média climatológica já é baixa. Então, se chover um pouquinho acima da média, não dá para garantir plantio. Mas lá no Paraná, é uma boa notícia, porque a gente está vendo que a chuva vai ser ligeiramente acima da média. Então, agosto, que até prepara um pouco mais o solo para o plantio em setembro. Nadiara, muito obrigada aqui pela participação. Meteorologia e Comunicação, né, uma aliada da outra. E a gente traz aqui uma ferramenta de uso muito apropriado para os nossos telespectadores. Até amanhã.